Salve galera, Douglas Panetti da área com mais um vídeo aqui para o canal de Vestday E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, trazer as aberturas aqui de... Vou mostrar aqui para vocês aqui agora que eu juntei bastante, tá? Ó, aceitamento no vídeo, caraca, ficou faltando dois só ali, hein? Contrato com mercenários E também atualizar aqui o layout do meu aceitamento Explicar algumas coisas aí para vocês aí que tem dúvidas sobre isso Para lembrar que essa é a minha conta principal, tá galera? Tem na minha conta secundária também que eu vou gravar o vídeo do aceitamento de lá Porém, ele é basicamente isso daqui que eu vou mostrar para vocês também Deixa eu já mostrar aqui, ó, coloca aqui na parte de construções, beleza? Então aqui você pode fazer menorzinho, tá galera? Ó, eu coloquei essa parte aqui com a punição, tá? Tem outras árvores ali, ó Vou aumentar ele mais um pouquinho aqui, certo? Olha aqui, ó, aqui eu coloquei a serraria, beleza? Perfeito Aqui também eu coloquei a montagem, né? Certo? Aqui eu fiz um cômodo... Esses cômodos aqui não dê atenção, vou quebrar eles aqui para pegar o material, né? Isso daqui também eu vou quebrar Vai ficar só esses aqui, ó Ou eu posso estar deixando esse aqui futuramente, ó Tá galera? Ó, gerador Vou mostrar isso aqui para vocês, ó Esse meu gerador, ele liga três bancadas, galera Ó, deixa eu descer aqui, ó Liga três bancadas, tá vendo? Coloquei o gerador aqui Uma fiação embaixo dele Outra fiação trazendo para cá Outra para cá E outra para cá Então ele está vendo que ele está ligado em três bancadas aqui, galera? Então esta forma aqui é para você poder estar ligando Três bancadas aí no assentamento, certo? Aqui eu liguei dois, ó Aqui vai ligar aquele ali E eu consigo estar trazendo outro cabo aqui, ó Para estar ligando outro recurso, certo? Eu não tenho esse aqui liberado ainda, né galera? O gerador é médio, tá? Não estou gastando nada aqui no assentamento Estou fazendo no modo gratuito E recompensas diárias, tá? Então, realmente está demorando um pouco Para evoluir isso daqui, né galera? Mas vamos que vamos Espera aí que eu já mostro para vocês Vamos abrir aqui o crachá Os contratos dos mercenários, né galera? Vamos comprar Comprar cinquenta Beleza, já para facilitar a gente Faz cinco Deixa eu fazer essa compra aqui Mano, e considere também Deixar o likezão aí Para fortalecer, tá velho? Olha que coisa boa, hein? Eu tentei caçar até um pug Aqui nesse local Só que está bem difícil, tá galera? Caraca, mano A gente estava... Ó, terminou Terminou, então a gente está com dezenove Caraca, hein mano? Faltou um só, né velho? Tá, vamos abrir essas dez caixas aqui Para ver se a gente consegue alguma coisa Beleza? Vamos ver o que veio de interessante Contrato aqui, boda Essa menininha é boa Karma, hein galera? Vê um item Vê um personagem legal aqui Para a gente poder estar jogando Tá, galera? Deixa eu pegar aqui Eu acho que era nova mesmo Eu não tinha nessa conta aqui A Karma, boa! Caraca, agora eu vou estar evoluindo ela Tá, galera? Ó, o Connor Eu estou travado no 20 ali Tá, estou precisando de contrato com ele Zequinha É... O... O... O Godfriend Sei lá como é que fala o nome dele Né, galera? Estou quase travado Nele aqui também Agora eu vou estar utilizando a Karma Qual que ela precisa Para estar evoluindo? Nossa, ele pode ter bastante, hein? Deixa eu evoluir esse daqui, galera Até o máximo que vai dar aqui É... Esse daqui Um, dois, três, quatro Pera aí Um só desse Já evolui ele, né? Para o level 19 Perfeito Vamos evoluir até o level máximo Que é o 20 Não, galera? Pera aí Deixa eu colocar aqui Quatro Poderia Perfeito, tá? Então ele ficou no nível máximo Também, tá? É... Aumentar a categoria Ah, eu tenho, mano! Carambola! Não acredito que eu peguei, velho! Olha isso, galera! Nossa, mano! Sucesso, hein? Confirmation! Então agora eu tenho mais itens aqui Para poder estar evoluindo ele, tá? É... Frenese Habilidade ativa Ataques básicos Aumenta em 5% Né? O furor do Codfrey Olha, mano! Que legal! Bacana mesmo isso daqui, tá? Galera! Eu ainda tenho outras ali Para poder estar abrindo Deixa eu colocar Evoluir ela É... Vamos evoluir ao máximo Isso daqui Vou colocar todos 8 Que ela é boa mesmo, tá? Galera! Nível 10 aí do personagem Eu não sei se eu vou conseguir Estar utilizando ela aqui, tá? Vamos lá para a expedição Antes de eu abrir essa outra aqui, galera Para ver se eu consigo passar Alguma dessas expedições aqui, ó Deixa eu ver Essa 27 Essa 17 Quantos pontos está pedindo Essa daqui? 1.300 para 3 Está difícil, tá? Galera! E a Raquel aqui Como especialista ainda, velho? Sério? É... Não dá para estar utilizando A Karma para estar enchendo a vida Do mapa Agora eu não sei, mano Se eu utilizo A Karma está com 115 pontos De... E ele está com Quantos pontos de combate? Ele está com 800 e... Nossa, mano! A Karma eu tenho que evoluir ela, tá? Galera! Mas vamos ver se a gente consegue Passar essa daqui Tenho que precisar Estar evoluindo Esses carinhas aqui, tá? Vamos lá! Essa aqui Tomara que não venha O explosivo, né? Beleza? Galera! Eu perdi aqui, mano! Começou a chover, cara! Fui lá fechar A janela E quando eu voltei Já estava no personagem ali É! Vamos abrir isso aqui, então! É... Cadê? Cinco Vamos ver se a gente pega Mais algumas coisas Interessantes aqui, né? Galera! Aí! Beleza! Mais aqui para a Karma, né? Galera! Eu queria estar abrindo Aquelas 10 ali De uma vez, cara! Parece que dá mais sorte, né? Mas... Tanto faz, certo? Cadê o contrato, mano? Com... Com o Conor? Caraca! Não veio o contrato Com o Conor, mano! Tá, Galera! Não veio o contrato Mano, o barulho da chuva Eu não sei se vai atrapalhar O barulho da chuva na live Deixa eu aumentar Esse daqui até o máximo Que eu conseguir, tá? Beleza! Melhoria A Karma Eu vou estar utilizando nela, mano Depois eu vou no Conor Mas vou usar tudo nela Pronto! Melhoria da Karma Nével 17 Certo? O Godfrey Subir de nível Beleza! Aqui também a gente já conseguiu, ó Perfeito! Tá, Galera! Estamos no nível 22 E já não tem mais nenhum personagem Pra gente poder Tá evoluindo Certo? Galera! Agora vamos dar uma olhadinha Aqui no aceitamento, ó Tá? Essas aqui são as bancadas, ó Deixa eu ativar essas Tem que até ativá-las depois, ó Tá fabricando alguns itens aqui Olha aí, certo? Só que a conexão eu tenho que ligar, né, galera? Tá esse combustível ali, ó Pra poder estar ligando Essas construções aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ela funcionando, ó Colocar aqui Ai, mano, nossa Começou a chover bastante Vou ter que Tá feio, não? Ô, mano Será que eu tô pegando carvão? Tá doido? Deixa eu pegar um pouco de combustível aqui Aí, fechou Eu acho que eu não tenho mais ferro, cara Ah, o ferro É, por isso que eu tô Eu fiz isso aqui, ó Pra poder estar farmando ferro Tá, Galera? Ó, olha que legal Quebra aqui tudo Perfeito Essa daqui também, tá? É o farm de ferro aí Automático Pronto Foi lá Tem 15? Deixa eu pegar mais um ali Vai pra trás E Aí, perfeito Agora vamos lá Cadê? 20 Aqui Coloca pra cá E o combustível Eu vou mostrar pra vocês aqui Ele funcionando Tá, Galera? A gente vai ter que entrar ali, ó Né? Se caso você não tiver uma entrada É só você tirar Ó, coloca Opa Ele liga aqui, ó Ele liga todas as bancadas Tá vendo? Tá ligada? Fressadora Tá? Aqui também tá ligada Eu só não queria ligar ela, Galera Porque eu não tenho os itens pra estar fazendo, não Mas só pra mostrar pra vocês aí Ela funcionando Tá bom? Então tamo junto, Galera Espero que vocês tenham curtido aí Deixa eu ver como é que tá a pontuação ali Só que tá bem difícil Eu tô travado ali ainda Não sei se eu vou conseguir passar não, tá, Galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Essa daqui eu tô com 27, né? Cadê? Agora tá com 3k e 900, tá, Galera? Vamos aqui um... Uma expedição E, Galera, aparentemente Parece que a Kefir corrigiu Este bug aqui, hein, mano Da gente minimizar o jogo Deixa eu testar aqui agora Tá? Eu vou testar depois com a internet Se com a internet ainda tá funcionando, tá, Galera? Deixa eu vir aqui, ó Até no máximo Deixa eu minimizar o jogo aqui Pra ver se ele volta É, ele voltou Voltou Tá funcionando Tá funcionando sim, tá, Galera? Vamos lá de novo Deixa eu apertar aqui Minimiza o jogo Tá? Vamos lá de novo Ó, ah, tá funcionando Tá, Galera? Beleza, então Eu sei que eles tinham corrigido isso aqui Já pensou, Mano? Vamos lá de novo Então eu acho que a gente consegue passar Será? É que o... O... O Connor, Mano Ele tá muito... Ó, mais um Ele tá muito fraquinho, cara Ele precisa evoluir, tá ligado? Ó, tô travado com o Connor, cara Eu já consigo contrato até com o... O outro ali Mas ele não vem, Mano Eu pensei que ia ser... Que ia sair agora com... Ai, caramba Minimizei sem querer Morreu Ah, morreu Caramba Eu tô com a tela pequena aqui Eu apertei no... Negócio ali sem querer Vamos ver se a gente consegue passar mesmo assim Aí, beleza Coloca isso daqui Vamos ver, né, galera O Connor ele tá fraco, Mano Ele era o mais forte de todos aqui Agora ele tá fraco Pronto Já foi feito a eliminação Acho que ia vir um explosivo, Mano Vai lá, Mano Eita, deixa eu carregar aqui agora Peraí, 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 peraí Palma, palma Não prea buscando Usabilidade Fechou Eu tô achando muito fácil isso aqui Galera, vai ficar difícil agora Não é possível Tá muito fácil Eu vou perder Agora vai vir um monte de zumbi Quer ver? Vai vir... Se vir um explosivo Já... Ah, ó lá Falei, cara Tava muito fácil isso daqui, mano Tava achando... Tava desconfiando Mas a gente consegue... Consegue passar dessa maneira, né, Mano? Cadê? Minimizou, tá pronto Ele tá tomando muito golpe, cara Mesmo estando forte Se ele morrer, cara Já era O outro ali não resiste, não O Lenny Lenny, né? Eu tenho que evoluir eles, galera Vai lá, Mano Dá tempo de usar mais uma habilidade sua? Seria interessante Ah, não deu Ah, tá, pega, velho Se eu conseguir passar essa horda Ah, se eu conseguir passar essa horda Coloca aí Ai, caramba Ainda não... Já era Não deu, não, galera Não vou nem... Vou nem minimizar a última vez aqui Mas ele vai morrer Gente, são três ali, tá, galera? Eu mosquei naquela hora lá Mas aqui a gente passa dessa maneira Vocês falaram, garoto Como é que é o bug aí, né? Beleza? Considere deixar aí Seu likezão Pra fortalecer, tá, galera? Então o bug pelo menos tá funcionando Agora eu só vou ficar fazendo ali mais aqui É... O aceitamento aí é atualizado, né, Mano? Vou esperar aí a próxima... As próximas... Aberturas pra ver se deu sorte, né? Porque ali eu tô travado Naquilo ali, galera Tem que fazer a subestação ali também Preciso das borrachinhas E tal, né? Tamo junto, então Obrigadão pela sua presença até aqui Grande abraço pra geral E fui! Nossa, obrigado, gay! Fui! Sucesso! Tchau, tchau!